Com seu design original e inovador, o Citroën C4 Cactus escreveu uma nova história entre os SUVs no Brasil. E agora chega com a versão X-Series, uma edição especial com elementos exclusivos que trazem um toque ainda mais esportivo ao modelo. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. É um grande prazer estar aqui hoje para falar um pouco sobre o Citroën com vocês. E especialmente hoje, quero falar do nosso SUV, o C4 Cactus. Como vocês sabem, ele é produzido aqui no Brasil, em nossa fábrica de Porto Real. Desde o seu lançamento, ele é reconhecido pelo seu design, sua tecnologia, o bem-estar a bordo que ele proporciona e a potência do motor THP, que já renderam inúmeras premiações ao modelo. Além das premiações que são muito importantes, os números de vendas do C4 Cactus mostram que estamos conquistando o nosso espaço junto aos clientes. As vendas do nosso utilitário esportivo da Citroën seguem crescendo mês a mês. O nosso SUV dobrou sua participação em seu segmento ao longo do ano. Fizemos até julho deste ano o volume do ano completo de 2020. Estamos crescendo acima da média do segmento e de forma sustentável. E esses números fizeram a Citroën triplicar sua participação de mercado no Brasil este ano. Quando comparamos nossos resultados do último mês com o mês de janeiro. E no acumulado do ano no Brasil, considerando toda a nossa gama, estamos crescendo acima da média do mercado. Na Argentina não é diferente. A Citroën cresce em vendas. O C4 Cactus já figura o top 3 do seu segmento. Estamos no caminho certo com o trabalho em parceria com toda a nossa rede de concessionários na América do Sul. E hoje quero apresentar a vocês uma série especial maravilhosa desse novo utilitário esportivo. Com vocês, o SUV C4 Cactus X-Series. Uma edição exclusiva que inaugura uma nova cor para a gama, o Cins Artans. E para falar mais sobre essa linda versão exclusiva, convido o Caio Prendini, responsável produto C4 Cactus. Muito obrigada e aguardem, pois a Citroën ainda terá ótimas novidades em breve. Olá pessoal, obrigado Vanessa. É um prazer estar aqui com todos vocês para apresentar os detalhes da série X-Series. Começamos pela inédita cor cinza Artans, um tom de cinza metálico desenvolvido para a série especial, que também será comercializada na cor cinza grafito. Além disso, completa o visual esportivo. A pintura exclusiva nos faróis de neblina e airbumps em bronze e ocre. Teto duotone em preto. E rodas de liga leve de 16 polegadas, também pintadas em preto. No interior, a edição especial conta com volante revestido em couro. Bancos e tapetes exclusivos X-Series com monograma bordado e costuras em bronze e ocre. Essa exclusiva versão conta com o nosso motor Flex 1.6 VTI de 118 cv de potência, com sistema de partida a frio, unido ao consagrado câmbio automático sequencial de 6 velocidades. Além de uma série de tecnologias para proporcionar uma melhor condução. A versão traz ainda o Citroën Connect Radle de 7 polegadas com Apple CarPlay e Google Android Auto. Piloto automático com regulador e limitador de velocidade, freios ABS, controle de tração e estabilidade, Hill Assist, Isofix, DRLs em LED e outros equipamentos que completam a extensa lista de itens de série do SUV. Especial por natureza, a X-Series traz uma cor nunca antes vista no portfólio da marca. A combinação dos tons de cinza com bronze e ocre deixa o carro com um visual único, digno de um Citroën. Muito obrigado a todos!